Bom pessoal, nessa aula você vai aprender a trabalhar com a ferramenta Transparência Interativa. E vou falar para você, se você utilizar tudo o que você já aprendeu aqui nas aulas de CorelDRAW, juntando com a Transparência Interativa, você vai fazer belíssimos trabalhos, tá certo? Eu já fiz uma videoaula gratuita lá no YouTube sobre essa ferramenta, mas aqui eu vou mostrar mais recursos para vocês, tá certo? Antes, gostaria que você entrasse aqui no YouTube e digitasse aqui, ó, youtube.com barra comunidade web. Deixa eu colocar aqui, comunidade web. É o nosso canal. Neste canal eu falo de diversos assuntos, como é uma comunidade, ou seja, comunidade web, eu consigo falar de diversos assuntos, do que eu realmente conheço, por exemplo, CorelDRAW, tem aulas soltas lá de Corel, Photoshop, Silhouette Camel, Plotter de Recorte, Sublimação, dicas sobre o mundo da sublimação, como você se comportar com o cliente, enfim, entrevistas, eu fazendo matérias sobre as feiras de serigrafia, de sublimação, a FESPA, grandes formatos. Então é interessante você se inscrever aqui no canal para que você fique atento às novidades, tá certo? Nem sempre aqui nas aulas de CorelDRAW vai ter o que eu falo exatamente aqui no YouTube, tá certo? Que são diversos assuntos. Então é só você entrar em youtube.com.br comunidadeweb, clicar aqui em inscrever-se, não paga nada, é só você entrar aí com o seu e-mail, prontinho, entrou com o seu e-mail e a senha, você não precisa pagar nada, tá certo? E aí sempre que tiver um vídeo novo aqui, você será notificado em primeira mão. Mas não se esqueça que assim que você logar, aqui em cima do lado direito vai ter um sininho. Clica no sininho para você receber as notificações das aulas que eu lançar aqui no YouTube, beleza? Bom também, então vamos lá para o CorelDRAW, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com vocês. Eu estou no Corel 2017, tá certo? E aí o que você vai fazer? Eu vou fazer aqui um retângulo de qualquer tamanho, eu sempre vou mostrar aqui a ferramenta, depois eu mostro a aplicação, tá certo? Vou pintar aqui de qualquer cor e vou até duplicar ele e vou colocar, por exemplo, amarelo. Vou tirar o contorno, clica com o lado direito do mouse. Não é necessário tirar o contorno, tá certo? Eu vou explicando aqui, né? Falo assim, para tirar o contorno, porque é justamente para eu ensinar para ficar na caixola de vocês, né? Você vê que eu sempre estou repetindo aqui para vocês irem matutando na cabeça aí, guardando na verdade, tá certo? Bom também. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta transparência e vou fazer o seguinte, eu vou clicar de cima para baixo ou de baixo para cima, para o lado, não importa. Eu vou clicar e arrastar, quanto mais eu aumentar aqui, mais transparente vai ficar aqui o meu objeto, tá certo? Deixa eu voltar, porque ele fez aqui no amarelo, eu quero que faça aqui no vermelho. Então, eu tenho que selecionar aqui o meu retângulo vermelho. Seleciono a ferramenta de transparência, clica e arrasta. Ele vai criar uma transparência, olha só. E aí, aqui você tem aqui, digamos assim, um potenciômetro, onde você diminui aqui a quantidade de transparência e conforme você vai mexendo, tá certo? Você vai percebendo aqui em tempo real, olha só que bacana, tá? Muito poderosa essa ferramenta aqui. E aí, você pode controlar aqui, tá certo? A direção, você pode diminuir isso aqui também, ó. Aqui vai ficar um pouquinho. E aqui a mesma coisa, tá? Ok? Então, por exemplo, eu vou deixar mais ou menos aqui assim, vou deixar aqui retinho. E aí, eu vou trazer aqui o amarelo. Eu vou trazer o amarelo para cá. Vou deixar ele aqui assim embaixo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui no amarelo. E vou fazer aqui de cima, de baixo para cima. Vou fazer isso aqui, olha só. Então, o que acontece? Eu fiz uma transparência no vermelho e fiz no amarelo. Agora, eu vou colocar um em cima do outro. Como tem uma transparência, eles vão fundindo, tá certo? Olha só, vai fazendo uma fusão, olha só que legal. Aí, você fala, Alex, mas o que acontece? Ele está aparecendo aqui, ó. Essa linha, deixa eu dar um zoom. Clica e arrasta. Sempre trabalho com zoom, tá? Para que você possa verificar. E aí, ele fica com essa linha aqui. Então, isso você tem que controlar exatamente aqui a transparência. Então, você pode diminuir aqui, ó. Já tirei aqui um pouquinho. E o que acontece? Como estava selecionado o vermelho, eu estou mexendo a transparência. Desculpe, como estava selecionado o amarelo, eu estou mexendo a transparência do amarelo, tá certo? Então, eu estou vindo aqui, ó. Estou tirando a transparência. Agora, só está aqui no amarelo, aqui, ó. Do amarelo para o branco, porque aqui está bem transparente. Então, tem que fazer com que entre lá no vermelho. Então, eu posso deixar aqui assim. Se eu puxar mais aqui, aí já começa a ter a linha, né? Ó, assim não é legal. Então, eu vou deixar mais aqui, assim. Aí, eu vou clicar aqui no vermelho. E eu vou fazer o mesmo procedimento para tentar tirar aqui o máximo também, ó. Então, eu posso trazer para cá. Eu vou mexendo, ó. Vou mexendo. Ou eu aumento aqui. E vou trazendo aqui também, ó. Tá vendo? A gente vai mesclando aqui. E aí, você clica na seta. Mexe. E vai mexendo aqui para ele fazer a fusão, ó. Bem legal. Tá? Então, a gente vai fazendo o controle aqui. Você mexe aqui na transparência, na intensidade. Como você achar melhor. Tá? Ó, aqui, ó. Já vai mostrando mais, né? Então, a gente vai fuçando aqui. Até você fazer aqui o controle. Você pode descer um pouquinho mais. Para ficar um dentro do outro, ó. Certinho. Beleza? Então, assim que funciona a ferramenta. Isso aqui é bem o básico mesmo. Para que você possa entender. A gente vai fazer exatamente com uma imagem. Para que você possa ver. Dá para fazer muita coisa. E aí, eu vou falar para você. Vai ser o seu diferencial. Para você fazer arte para almofada. Para caneca. Para um cartão de visita. Se você quiser criar uma fusão entre duas imagens. Quando eu falo duas imagens. Pode ser mais, tá, pessoal? Duas, três, quatro, cinco, dez. E aí, você vai utilizar a sua criatividade. Que você vai fazer um trabalho que ninguém vai copiar, cara. Esse será o seu diferencial. Tá certo? E aí, o que acontece? Eu vou clicar aqui. Novamente aqui. Esse aqui é o vermelho. Tá? Ó, vermelho. Estou clicando aqui no vermelho. Vou selecionar a ferramenta transparência novamente. E aqui nós temos as propriedades dessa ferramenta. Aqui, ó. O que eu mais utilizo, na verdade, é a transparência uniforme. O que acontece? Ele vai ficar uniforme. Só que como eu já tinha trabalhado ali. Eu não vou mexer aqui. Eu vou mexer exatamente aqui, ó. A gente chama aqui de modo de mesclagem. Ou em inglês, blend modes. Então, eu vou selecionar. Isso aqui vai fazer com que ele faça uma fusão entre uma imagem e outra. Nesse caso aqui. Geralmente, a gente coloca o multiplicar. Só que a gente não vai perceber aqui. Porque a gente está trabalhando com cores, tá? Então, eu posso colocar aqui sobrepor. Eu posso trabalhar aqui com, por exemplo, luz suave. Então, dependendo da cor da imagem, você vai criar um efeito totalmente diferente em relação ao que você fez o original. E aí, esse modo de mesclagem, você trabalhando aqui, você consegue fazer uma diferenciação. Às vezes, você trabalhando só com o básico da transparência, você faz um efeito perfeito. Mas, se você começar a mexer no blend mode, ele dá uma aparência totalmente diferente. Não está entendendo? Claro que não. A gente só vai perceber isso na prática, meu filho. Então, vamos aí para a próxima videoaula. E aí, vamos lá.